A campanha de reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro foi obrigada a reembolsar 6,7 milhões de reais aos cofres públicos, devido ao uso de transporte oficial. Esses embolsos correspondem a deslocamentos realizados entre agosto e outubro do ano anterior, durante eventos em que o então presidente adotou um discurso de cunho eleitoral. Segundo informações da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República, coube ao PR, partido ao qual Bolsonaro está afiliado, efetuar o reembolso dos valores em questão. Durante a campanha eleitoral de 2022, um total de 53 processos relacionados a eventos eleitorais foram instruídos. O somatório das despesas com transporte oficial totalizou 6,737,274,38 reais, e esse montante foi integralmente ressarcido pelo partido político do ex-presidente da República, conforme informações publicadas na coluna de Paulo Capelli, no Metrópolis. As viagens e despesas relacionadas a eventos oficiais estão sob escrutínio de uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União, devido a alegações de possível uso de recursos públicos para promover a candidatura de Bolsonaro. A Assembleia Legislativa de Rondônia concedeu o título de cidadão honorário do Estado ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por relevantes serviços prestados. O título foi publicado na edição de segunda-feira, 16, do Diário Oficial do Estado. A proposta foi de autoria do deputado estadual delegado Lucas. A extrema-direita brasileira demonstrou apoio a Netanyahu de maneira até mais efusiva do que os próprios israelenses. As pesquisas mais recentes indicam que 56% dos cidadãos de Israel desejam que Netanyahu renuncie após o conflito com os palestinos, que já matou milhares de civis. Além do massacre de palestinos, o PME também enfrenta críticas pela falta de alertas de segurança antes do ataque do Hamas e as medidas de cerceamento ao poder judiciário israelense. Em 7 de outubro, o grupo palestino Hamas lançou um ataque surpresa de grande escala com foguetes contra Israel, a partir da faixa de Gaza, levando Netanyahu a declarar estado de guerra no dia. Seguinte lançar ataques de retaliação. Por 52 a 26, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou, na noite desta terça-feira, 17, a proposta do governador Tarcísio de Freitas, que prevê a anistia de multas aplicadas na pandemia de covid-19 contra pessoas que não usaram máscaras e que promoveram aglomerações. Entre os negacionistas do vírus está o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi multado seis vezes na gestão do ex-governador João Dória e acumula uma dívida de 1,1 milhões de reais com São Paulo. Com a aprovação da matéria, São Paulo abdica de receber 73 milhões de reais em multas aplicadas a pessoas sem máscara e que promoveram aglomerações nos momentos de restrição da circulação no Estado. Ao todo, 10.163 sanções foram aplicadas em festas clandestinas e 500, e 79 pessoas foram penalizadas por não utilizar a máscara. Neste ano, o governo de São Paulo levou à justiça a cobrança da dívida de Jair Bolsonaro. A medida gerou um problema político para Tarcísio de Freitas, aliado de primeira ordem do ex-presidente, que teve que se explicar com a base bolsonarista na Alesp. O Brasil deve voltar ao ranking das dez maiores economias do mundo em 2023 e terminar o ano na nona posição, segundo as novas projeções do FMI e Fundo Monetário Internacional. O Brasil saiu do top 10 em 2020 e, no ano passado, ficou na 11ª posição. Fundo Monetário Internacional elevou a projeção para o crescimento da economia brasileira em 2023. O fundo passou a prever uma alta de 3,1% do PIB neste ano, ante a previsão anterior de avanço de 2,1%. Brasil deve subir duas posições no ranking das maiores economias. Em abril, o fundo projetava que o Brasil teria a décima maior economia do mundo, em 2023, com PIB de 1,92 trilhão de dólares, em valores correntes. Em seu último relatório World Economic Outlook, divulgado na semana passada, o FMI passou a estimar o valor de 2,126 trilhões de dólares para o PIB brasileiro no ano, acima do projetado para o Canadá, 2,17 trilhões e Rússia 1,862 trilhão de dólares. O relatório da CPM do 8 de janeiro, apresentado pela senadora Elisiane Gama, deve mostrar como, ao final da confusão que protagonizou, o ex-presidente Jair Bolsonaro virou o mais novo político, milionário do Brasil. As informações foram divulgadas pelo colunista José Casado, da revista Veja. Em agosto do ano passado, quando era candidato à reeleição na presidência, Bolsonaro informou ao Tribunal Superior Eleitoral que possuía um patrimônio total de 2,3 milhões de reais. Nesse documento, ele declarou ser proprietário de quatro imóveis no Rio de Janeiro, um apartamento em Brasília, uma motocicleta e uma poupança, além de alguns recursos em contas correntes. No entanto, 14 meses após essa declaração, o ex-capitão se transformou em um investidor do mercado financeiro, movimentando 18,4 milhões de reais no primeiro semestre, conforme informações fornecidas. Pelo COAF, órgão de controle financeiro do Banco Central, a Comissão Parlamentar de Inquérito, Bolsonaro realizou aplicações de 17 milhões de reais em títulos de renda fixa, como CDB e RDB, remunerados de acordo com a Taxa Básica de Juros, a Selic, que atualmente está em 12,75% ao ano. O deputado federal Eduardo Pazuelu, ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro e general da Reserva, expressou preocupação com a segurança das sinagogas no Brasil, em meio ao conflito entre Israel e o Hamas, mesmo estando a mais de 10 mil quilômetros de distância. Nesta segunda-feira, 16, o bolsonarista apresentou um requerimento na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, solicitando o encaminhamento de uma indicação ao Ministério da Justiça em relação à proteção das sinagogas no país. Segundo o parlamentar, o pedido está fundamentado em declarações de Khaled Machal, um dos fundadores do Hamas, que conclamou os muçulmanos de todo o mundo a iniciarem uma jihad contra os judeus. A condução de tais estratégias e ações, nos níveis federal, estadual e municipal, sob a coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, contribuíram sobremaneira ao enfrentamento de eventuais ameaças terroristas e, consequentemente, a garantia da segurança da sociedade brasileira, em especial, dos cidadãos judeus neste país, brasileiros ou não, assegurando-lhes o direito à liberdade e ao culto religioso nas sinagogas existentes no território nacional, disse o deputado no requerimento. Há seis meses, um grupo de deputados da oposição, liderados pelos deputados Coronel Crisóstomo, Bia Kicis e Nicolas Ferreira, invadiram a reunião de lideranças do Congresso presidida por Rodrigo. Pacheco que discutia adiar uma sessão marcada para ocorrer no dia 18 de abril, o que acabou ocorrendo. Eles pressionaram Pacheco a ler o requerimento que cria a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos Antidemocráticos, enquanto a base do governo tentava adiar. Na noite anterior, lideranças da Câmara haviam pedido o adiamento da sessão. Ao entrar na sala onde a reunião ocorria, alguns integrantes do grupo gritavam, vai ter CPMI. Então teve CPMI, e seis meses depois, integrantes do PR, partido de Bolsonaro, agora avaliam que a bancada bolsonarista não conseguiu comprovar uma omissão do governo Lula no enfrentamento dos ataques e ainda abriram espaço para a base governista voltar os holofotes à gestão anterior. Na leitura do relatório ontem o primeiro citado foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, e mais 55 pessoas foram relacionadas. Desde militares e ex-ministros, como Braga Neto e Augusto Heleno, até parlamentares como a deputada federal Carla, o delegado da Polícia Federal Márcio Anselmo, que atuou na Operação Lava Jato, qualificou como revanchismo a reabertura de um inquérito feito em maio que apura suspeitas de fraudes e ilegalidades no início da operação. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a defesa de Anselmo alega que a reabertura da investigação é uma situação totalmente atípica, porquanto, inexistem novas provas ou apuração de novos fatos. Para ensejar o desarquivamento do inquérito, ademais, a conduta do juízo causa estranheza, pois denota-se um caráter revanchista contra os investigadores que participaram da Operação Lava Jato. O caso em questão envolve a utilização de Meire Posa, contadora do doleiro Alberto Iussef, que teria atuado como agente infiltrada de maneira informal pela PF em 2014. A investigação suspeita que houve uma busca e apreensão falsa em seu escritório para esquentar as provas entregues por ela que seriam usadas em uma ação penal. Em maio, o juiz Eduardo Apio, que atuava na vara da Lava Jato na Justiça Federal do Paraná, reabriu o inquérito, destaca um trecho da reportagem. Pouco depois, no mesmo mês, Apio foi afastado do cargo por uma decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. O afastamento, porém, foi anulado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal de Astófoli.